Na tarde desta segunda-feira, o elenco havaiano se representou no primeiro campo do CFA e iniciou os trabalhos para a partida de quarta contra o Ceará. Quem começou o último jogo realizou atividades regenerativas na academia. O restante do grupo treinou em campo sob o comando dos técnicos Fabrício Bento e Marquinhos Santos. O Havaí joga nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio da Ressacada. Eu sou Vivi Marques e a informação oficial do Leão é na TV Havaí.